No Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, a Polícia Civil de Minas anunciou que vai fazer um mutirão para a coleta de DNA de parentes de pessoas desaparecidas. A campanha nacional é promovida pelos Ministérios da Justiça e também da Segurança Pública. A Polícia Civil já faz essa coleta de material genético para confronto já há alguns anos, mas a importância da campanha nacional é realmente uma mobilização e uma conscientização para o problema. Todos os estados da federação aderiram a essa campanha e vão promover uma divulgação desse trabalho, porque ele realmente é muito importante. O fenômeno do desaparecimento de pessoas é bastante multifacetado e a gente ainda tem muitos mitos e muitos equívocos que cercam o entendimento a respeito disso. Então, é importante realmente a gente ter hoje uma política nacional de busca de pessoas desaparecidas com a aderência a todos os estados para que a gente possa aumentar a conscientização para esse fenômeno, o entendimento e a compreensão desse fenômeno. Então, vamos lá.